Olha só, gente, o Dia das Mães está chegando no próximo domingo e o Comércio de Três Lagoas vive uma boa expectativa para as vendas aí do Dia das Mães. A data é comemorada como o segundo Natal, viu, gente? O Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas espera um aumento de pessoas nas ruas do comércio a partir de hoje, viu, que é o quinto dia útil. A reportagem é do Israel Espíndola. Considerado o segundo Natal para o comércio, o Dia das Mães de 2024 no Brasil será celebrado no próximo domingo, 12 de maio. Nas ruas do centro de Três Lagoas, a movimentação é tímida, mas a partir de hoje deve aumentar o número de consumidores em busca do presente do Dia das Mães. No centro, o que não falta é a opção. Nesta loja de calçados, sandálias, rasteirinhas para todos os estilos. Além das condições de pagamento, o lojista está oferecendo prêmios para os sorteios, como explica Lucas Marques. Sim, a gente é uma loja que acho que vamos criar uma tradição aqui de sempre preparar alguma coisa, principalmente nessas datas que são especiais, né? A gente vai trazer aí, além do prazo, vários sorteios, né? No nosso Instagram a gente está fazendo um sorteio de R$ 250,00 em Vale Compras, né? Para compras acima de R$ 500,00. Também vamos sortear alguns eletrodomésticos aqui para as pessoas que comprarem aqui na loja, né? Todo mundo que tem comprado aqui com a gente em maio tem preenchido um cupom e a gente vai sortear isso. E além de tudo isso, também preparamos um presente para as mães, né? Para sortear um dia de beleza no Salão MG, aqui em Três Lagoas mesmo, para também a mãe ficar bonita para passar o dia dela, né? Mãe é mãe e única, então capriche no presente, mesmo com algumas querendo apenas a presença da família. Bom presente. Que tipo de bom presente? A minha família é do meu lado. Teve mãe que já aproveitou a semana para escolher o presente. A filha da dona Marcelina Judite passou o cartão para ela ir às compras. Olha, eu estou indo comprar um presente, que a minha filha já deu o cartão para me escolher o que quiser. Só que, como eu sou evangélica, tem que ser saia. E como eu sou baixinha, eu não gosto de saia muito grande. Tem que ser mais ou menos abaixo do joelho. Então, eu não achei aqui, eu vou lá na outra ali. Eu já comprei a blusa, falta só a saia. Agora, vale lembrar que mãe, antes de mais nada, é uma mulher. Por isso, vai uma dica. Invista em presentes que realcem a beleza dela. Perfume, uma maquiagem, vai agradar. Com certeza, Rael. Eu, pelo menos para minha mãe, praticamente todo ano eu gosto de dar um item de beleza, né? Junto, porque a mulher, quando ela está maquiada, ela está perfumada, ela se sente melhor, né? Então, eu acredito que não tem uma mãe que não goste de ganhar um perfume, um hidratante corporal ou uma maquiagem. E os nossos preços são muito competitivos. O preço é maravilhoso, aliado com a qualidade. Então, eu tenho certeza que as mães vão amar. A Federação do Comércio Varejista aponta que, neste ano, o valor do ticket de compra será bem menor, se comparado ao ano anterior. 67% dos entrevistados disseram que vão comprar presentes. Mesmo com o ticket menor, aumentou o número de pessoas. E, neste ano, o quinto dia útil caiu em plena quarta-feira. Ou seja, teremos aí três dias de vendas para aquecer a economia. Exatamente. Existe essa diferenciação, essa dinâmica, né? Dizem que há alguns anos poucas pessoas façam menos presentes, tenham mais comemorações, tem ano que tem mais comemorações e menos presentes. Esse ano, houve uma diminuição no valor da compra de presentes, mas houve muito mais gente que vai fazer comemoração junto com as mães e os parentes. São esperados que o comércio de Três Lagoas movimente mais de 9 milhões de reais. Para isso, as lojas do centro irão adotar um horário especial nesses dias. De hoje até sexta-feira, as lojas ficam abertas até às 18 horas. No sábado, até às 17.